Se eu tivesse que definir pra vocês em One Piece o que é um bom vilão, eu colocaria que é aquela pessoa que exala carisma e poder, que tem princípios, porém, isso apenas lhe dá um nível de dimensão. E isso faz com que ele pareça pouco imprevisível, porque geralmente é considerado uma espécie de pessoa má e cruel. Mas então, ele mostra seus princípios e você não sabe o que pensar sobre isso. Porém, o que acontece quando se retira essa parte atraente e deixa apenas a mais pura escuridão de maldade? O que realmente acontece quando as luzes são apagadas? Temos o vilão mais hediondo de todos e essa é uma análise de como São Diego Garcia e Saturno é o melhor, pior vilão de todo One Piece. Quer saber tudo sobre a mais pura maldade? Como luzes são apagadas? Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um quadro novo aqui no canal, uma análise mais profunda nas construções do mundo de One Piece, principalmente nos personagens. One Piece é uma série muito rica, vai desde aventura, tem lutas, tem mensagens socioéticas e morais, mas também tem uma construção pra lá de incrível. Eu costumo até dizer que o mundo em si é um personagem vivo e por isso temos essa mágica criada por Itiru. E hoje eu queria trazer pra vocês mais sobre Saturno, que foi quem me deu essa ideia. Porque Saturno, quando surgiu pela primeira vez, eu falei, pô, esse personagem a gente tá sendo forçado, talvez não seja mal. Mas quando ele revelou mais do seu real caráter, meus amigos... Então assiste até o final, se você gosta desse tipo de vídeo aí, porque tem muita coisa interessante aí pra você entender mais das construções que Itiru Odo utiliza. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, faz o que? Espalha o like pra dar uma força nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o vilão mais hediondo do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. One Piece é conhecido não só pelas aventuras do Luffy, ou os mistérios maravilhosos que se conectam de forma magistral. A série em si é bem conhecida por ter um dos melhores elementos de desenvolvimento de personagens da série. Além disso, o desenvolvimento do personagem não se limita apenas ao nosso protagonista, ou a personagens principais da história. Ele se expande aos antagonistas, que também crescem e se tornam mais vilões à medida que a série avança. A maioria dos vilões tem um carisma próprio, efeitos que os colocam em patamares de adoração por quase todos os fãs. O que é curioso, você sabe que tem um vilão na sua frente, que ele é mau. Mas ainda assim, você vibra em cada aparição dessas figuras. Vilões como Don Quixote e Doflamingo deixam uma impressão duradoura, seja destruindo reinos inteiros ou levando um dos amigos de Luffy às lágrimas. Kaido transformando um país inteiro em uma fábrica de armas e escravizando um povo inteiro. Orochi erradicando uma família por puro poder, Big Mom roubando almas para criar um reino utópico. E Neo se alta e titulando o deus desse mundo. Alguns desses antagonistas possuem motivações que acabam, entre aspas, validando os seus atos nesse mundo. Enquanto outros são fundamentalmente corruptos na mais pura essência. Talvez de todos os vilões de One Piece, Orochi tenha sido o que menos angariou fãs e alcançou o status de ser desprezível. Mas no fim, Orochi é uma vítima também. Perseguido por algo que um ancestral fez, sem culpa nenhuma, acabou sendo manipulado por pessoas mais velhas do seu clã. E ele se tornou o que vimos. Claro que não justifica, mas tem um pequeno fundo na sua história. Só que à medida que os chapéus de palha se aproximam mais e mais do tesouro One Piece e da verdade do mundo. Os antagonistas ficam cada vez mais ameaçadores. E atualmente, creio que chegamos no ápice atual da vilania. Quando conhecemos o caráter de um dos Gorosei. São Jay Garcia Saturno é sem dúvidas o maior vilão que já vimos até agora. Em sua primeira aparição como um personagem de fundo durante o incidente de Ohara. Temos uma cena que sempre me deixou curioso. Logo após ordenar que atirassem no Professor Clover. Temos esse pequeno quadro pra lá de misterioso. De Saturno levando as mãos na sua testa. E sempre me passou a vibração de que ele não queria chegar nesse ponto de atirar no Professor. Que talvez o Gorosei estivesse sendo forçado a ser o que era. Mas então, a revelação real dessa figura veio como um soco no estômago. Oda não adicionou um fundo pra tornar aceitável as ações de Saturno. Na verdade, ele surgiu pra nos mostrar o quanto os Teiribitos são terríveis. Sem redenção. Não há motivo. É apenas o mais puro desprezo pela humanidade. A impressão que temos é que Saturno faz o que faz porque está apenas entediado. Duas cenas que sempre me chamam a atenção é quando ele diz que faz tempo que não pisa no solo. Como se não gostasse do mundo inferior. E a outra é essa fala de que os humanos devem tentar olhar da sua perspectiva. Você compreende os sentimentos de um inseto quando você pisa nele? Claro que não. Saturno se vê como um deus. Ele não sabe o que é a humanidade. Uma das principais razões pelas quais podemos considerar Saturno um dos maiores vilões de todo One Piece ainda decorre, claro, da sua presença e envolvimento no flashback de Bartolomeu Kuma. Essencialmente, desde a época que Kuma ainda era um garoto até os seus momentos finais de vida e consciência humana, Saturno manipulou e interferiu na sua vida, revelando miséria e inferno a cada passo no caminho de Kuma. Quando criança, lá na ilha de God Valley, Saturno confrontou Kuma diretamente, espancando ele e advertindo-o por querer viver uma vida livre e não como um escravo. Ele chegou ao ponto de dizer que tal comportamento era exatamente o motivo pelo qual o povo de Kuma, os bucaneiros, foram praticamente exterminados. E aparentemente, isto também se refere à crença fervorosa de Kuma na existência de Nika, o guerreiro da libertação, dado o contexto de quando isto foi dito. E continuando nos argumentos de se tornar um dos maiores vilões de todo One Piece, temos Saturno tentando remover Kuma do trono do rei no Sorbet e procurando recoroar o terrível rei Becore novamente no seu lugar. Pouco depois disso, o que é, na minha opinião, sem dúvidas, a maior contribuição de Saturno como um vilão, surge na forma dele alavancar a cooperação de Kuma com o governo mundial ao qual ele combateu como revolucionário. Tudo isso em troca do tratamento da sua filha Boney. Obviamente, Kuma aceitou essas exigências ridículas que incluiu se tornar um Shichibukai, desistir da sua própria vontade e nunca mais ver a sua filha Boney depois que ela estivesse curada. Enquanto tínhamos vilões que diluíam a sua maldade em reinos inteiros, Saturno escolheu direcionar tudo em um só ponto e atormentar Kuma durante toda a sua vida, sendo bem possível que isto aconteceu apenas por Kuma o confrontar quando criança em God Valley. Uma simples fala direcionada a um Gorosei se transformou em uma vingança de uma vida inteira. Ou seja, confrontar um Gorosei transformará sua vida em um inferno. O mais terrível é pensar que talvez Saturno tenha feito isso apenas por tédio de uma vida imortal. E quando se olha para o mundo em si, você começa a entender que todos os vilões que vimos até agora acabam sendo frutos do status quo que o governo mundial moldou no mundo. Um ponto comum entre aqueles considerados os maiores vilões da série é essa manipulação emocional que eles acabam empregando, no qual Saturno é claramente o mestre nisso. Isso acaba sendo mostrado ainda mais quando ele tenta colocar um interruptor de autodestruição dentro de Kuma, no caso dele desobedecer as suas ordens. Mesmo quando tudo em sua vida foi apagado. Kuma serviu de microcosmo para mostrar o real significado do que é apagar uma luz pelo governo mundial. Isto acaba por solidificar o grande incidente de Egghead como sendo uma das maiores bombas que o mundo vai presenciar porque temos um robô ancestral despertando e que atacou 200 anos atrás justamente a Terra Sagrada acima da linha vermelha. Saturno acaba sendo uma fagulha do mal do mundo, mas se ele passou de um personagem de fundo sem nome a um dos vilões mais hediondos da série em apenas um arco, Saturno se torna referência para colocar os 5 anciões como o pior grupo de vilões de todo o One Piece. E claro, se eles são assim, imaginem aquele que está acima deles. Eu acho maravilhosa a construção dos vilões do mundo de One Piece, o quanto o Oda consegue dar fundo a esses personagens. Kaido por tudo que ele fez em um ano, mas quando você vê a história de fundo dele sendo vendido quando criança, ou a Big Mom também tentando ser comprada pelo governo mundial, o próprio Doflamil, que eu creio que seja um dos vilões mais adorados pelos fãs, por mais que ele tenha feito tanta maldade, Andrés Rosa, Alau, as pessoas gostam dele. Enquanto todos os vilões em retrospecto têm esse carisma que tornam eles atraentes aos olhos do público, Saturno teve isso removido, inclusive sua humanidade. A forma como ele olha para qualquer figura é como você olha para um inseto. Ele não consegue entender o que é a humanidade. Ele se considera um verdadeiro deus desse mundo, e temos aquela inversão de deuses e demônios. Saturno vem para relembrar aos fãs quem é o verdadeiro inimigo do mundo, o governo mundial, os Teire e o Beatles, e certamente quando você ver mais de todas as coisas que o Saturno fez, é impossível você não querer que os nobres mundiais paguem por todos os seus crimes. É surreal a escrita de Itiruda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostar, eu vou fazer mais de outros personagens entrando em outras figuras aí. Se você gostou, deixa o like para me saber. É meu termômetro, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.